E aí, pessoal, como vocês estão? Eu vim mostrar aqui pra vocês como acessar a playlist com as vídeo-aulas aqui do canal, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de localizar as coisas aqui dentro dos canais aqui no YouTube, né? Então, aqui você está na primeira página aqui do meu canal. Aqui embaixo tem início, que é a primeira onde o YouTube sugere aqui os vídeos, né, aqui do canal pra você. Aqui vídeos, onde você vê todos os vídeos em ordem, né, que foram colocados aqui no YouTube, né? O primeiro aqui da lista é o último que foi colocado. Aí vem os shorts, os vídeos ao vivo e em sequência aqui, ó, tem as playlists. Aqui estão todas as minhas playlists, as públicas e as que estão privadas também. E você vai vir cá na última, que pra mim tá aparecendo a última, tá? Vídeos de passo a passo em crochê. Aí você entra no link, ele vai abrir aqui, ó, todos os passo a passo. O primeiro passo a passo aqui do tapete moderno, foi a primeira vídeo-aula que eu gravei. Ele apareceu aqui no primeiro lugar também, tá? E tá em dois vídeos. E aqui estão todos os passo a passo. Então, o primeiro do tapete moderno, o segundo é essa flor que é chique, você pode usar pra aplicação, pode usar em tapetes, fazendo com square, pode usar como no porta pano de prato também. Aí, em sequência, tem um americano aqui retangular, que foi o recorde aqui de visualizações aqui do meu canal. Depois um bico de pano de prato, depois um porta guardanapo. Esse aqui eu criei pra combinar com o americano, que eu mostrei anteriormente. Depois eu criei esse americano aqui, é o americano pérola. A peseira diamante. O suplá flor e pitanga, tá? Ele tá em duas vídeo-aulas também. Esse aqui, desse tapete, a vídeo-aula não é do tapete, é um vídeo ensinando como utilizar uma planilha pra calcular o custo e preço. E eu disponibilizo aqui, no link, né, abaixo, na descrição desse vídeo, desse vídeo que você tá vendo a foto do tapete. Na descrição dele, você clica e vai ver uma solicitação e eu envio pra você no e-mail, tá? A planilha, gratuitamente. Nesse outro aqui, eu ensino o porta-copos pra combinar com esse modelo, do modelo florata. Porém, eu ensino também como fazer ele ficar assim, quadrado, tá? Aquilo ali é retangular na vídeo-aula, né? E eu mostro como fazer aqui as diminuições pra ele ficar quadrado e você poder usar ali junto com o porta-copos. Tem vídeo-aula desse tassel. Depois dessa bolsinha, que você pode usar como porta-moedas, né? Pode deixar pendurado na bolsa ou colocar dentro da bolsa também. Esse último vídeo que apareceu aqui, ele não é, ele não é passo a passo não, tá? Ele tá aqui por engano, esse de pronta entrega. Então, essas são as vídeo-aulas que eu tenho aqui no canal. Se você se interessar, né, eu coloquei aqui como um vídeo atual, que muita gente não sabe, né, as vídeo-aulas que tem aqui no canal. Eu coloquei aqui pra expor todas essas vídeo-aulas e como achar as playlists também, né? Nessas playlists tem outros, de outros trabalhos também, que não são vídeo-aulas. Então, tá bom. Espero que você tenha gostado, que tinha te ajudado. Se você gostou de alguma dessas vídeo-aulas, comenta aqui pra mim. Deixa um like se você puder assistir um anúncio que for mandar aqui. Eu te agradeço, tá? Então, fique todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!